E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje eu vou trazer uma das cartitas novas lá daquela coleção, mini coleção aqui. Esse set que muita gente não está dando bola para o competitivo, mas tem algumas cartas interessantes, pelo menos para a gente se divertir. Estou falando do set Detetive Pikachu, apenas 22 cartas novas. Vou estar fazendo um vídeo propício, exclusivo dessa coleção, para falar sobre elas. Mas hoje vou trazer o deck para vocês da versão promo de um dos mais falados aí, o Sr. Greninja GX. Bom, como vocês estão vendo, a lista desse deck ele tem alguns problemas logo de cara. Estamos falando do Greninja, ele é um estágio 2, só que ele tem uma habilidade parecida com você que jogou na época de Cerco de Vapor, XY11. O último Pokémon que a gente teve dessa forma, se não me engano, foi o Tailonflame. O Greninja GX, ele não é um Pokémon muito bom como um estágio 2, sabe? Principalmente GX, mas se ele for um básico, aí é outra história. Ele não necessariamente é um básico, mas ele tem uma habilidade chamada Mestre Evasivo, que uma vez, durante a sua vez de jogar, você simplesmente pode baixá-lo da sua mão para o banco, se ele for a sua última carta da mão. Recentemente temos aí a estratégia do deck de Grambu, que era uma estratégia parecida, no qual você consegue causar um dano a mais ali, se você não estiver com cartas na mão. Então, nós vamos simplesmente copiar a estratégia do Grambu, porque nós estamos muito próximos dela. A única coisa é que a gente quer sobrar com o Greninja na mão, e quando ele entra em campo, ele não te deixa na mão sem cartas, ele faz você comprar 3 cartas. Como ele está no seu banco, porque ele só consegue entrar nessa posição, vamos trabalhar com Aquapatch. Então, nós temos o Fragmento Aquático para acelerar as energias dele, colocamos uma energia do turno e ele está batendo. Ele bate 130 e não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer efeito no Pokémon Defensor. Então, vamos supor que o cara tem um Rupa lá, que segura a habilidade GX. Não vai segurar, vai passar direto. Ele tem um GX que não é tão significante assim, mas coloca um Pokémon no banco do oponente com todas as cartas ligadas a ele na mão do oponente. É tipo o do Silvion, só que o do Silvion faz para 2, só que você não escolhe. O do Greninja, você vai lá e dá alvo no Pokémon do cara. Então, é interessante. Se não me engano, o Umbria é um GX, tinha um GX parecido com esse. Mas é isso. Por duas energias, nós temos o ataque que causa 130, tem 230 de vida o rapaz. Se for um deck de grama, vai dar ruim. Se não for grama, está aí mais de ou menos de boa. Infelizmente, essa é aquela carta que a Copa, infelizmente, colocou os produtos exclusivos de loja ao invés de colocar exclusivo nas lojas especializadas, que na minha cabeça é uma ideia boba. Não sendo um hater, não criticando, é mais por uma linha de raciocínio simples. A box onde vai vir esse Greninja GX, ele não vem nos boosters normais de Detetive Pikachu. Eu tenho um pensamento muito simples. Que se você é um jogador casual, se você é um colecionador que se interessou por Detetive Pikachu, gostou do jogo e está comprando todos os produtos ali na linha da Re-Hap, na linha das lojas de brinquedos ali, todas no geral, e você, tipo, olha e fala, cara, está faltando uma coisa aqui na minha coleção. Isso aqui não tem para vender. Pô, Re-Hap, cadê esse aqui do Greninja GX? Vocês não têm essa box. Aí eles, né, vão ser auxiliados a falar que, bom, essa box não é exclusiva nossa. Ao invés disso, falaria, essa box é exclusiva das lojas especializadas. Isso que você está comprando é um card game. Existem ligas disso, você tem como jogar isso gratuitamente e tudo mais. Mas por algum motivo, pessoal, que, né, tipo, sou só o cara que faz os vídeos aqui do Pokémon, a galera do marketing e tudo mais optou que seria uma opção interessante esse produto ser exclusivo das lojas. Por sinal, infelizmente, é a Promo o GX mais competitivo deles. Não está nas lojas especializadas, ele vai estar em uma loja de brinquedos. Vai lá sair dia 12, se não me engano, no nosso território nacional. Lá fora já saiu, por isso que nós estamos com a Promo em mão aqui, jogando. Bom, ele faz isso, 730, 230. Para fazer a tática igual do Grambu, nós temos Magcargo e nós temos o Oranguru, que vai comprar três cartas. Para descartar cartas na mão como uma das vantagens, nós temos o Volcanion. Ele pode bater também, tem 160 de vida, mas a habilidade dele deixa a gente escartar a energia de água. Ele tem um ataque razoável, né, tipo, forte, 100 para 20 em todos os pokémons do banco do oponente. Então isso pode ajudar um pouco a completar ali o dano do Greninja. Pode ser um atacante que vai deixar o nosso Premium Impor. Isso vai possibilitar da gente jogar com três Greninjas, né, antes da partida acabar. Nós temos Poção Máxima. Nós não temos nenhum suporter de Drawn nesse deck. É algo também muito importante falar. Talvez eu deveria ter falado isso logo no início. Nós vamos trabalhar aqui com três Gusmas, quatro Plumérias e dois Fabricador de Bolota. Fabricador de Bolota é para buscar o que a gente quer ou simplesmente não buscar nada. É uma carta que a gente consegue usar, se tiver na mão. O Gusma a gente não consegue usar, né, dependendo da situação. Mas na maioria das vezes, sim. A Pluméria é sempre... Tem alguma carta alocada na mão? Não importa. A gente vai descartar ela com a Pluméria. A gente pode descartar com Floresta de Veríde. É uma carta muito útil também nesse estádio. Vamos tentar sempre zerar a nossa mão com o Greninja GX na mão, colocar ele em campo e jogar. Basicamente isso. Pessoal, eu queria dar um recado também para vocês sobre a coleção Soilua 10. A pré-venda já está aberta no site da Playground. Playgroundsp.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Você sempre pode, em qualquer compra, utilizar o cupom TILSAN, T-I-O-S-A-M, para ganhar 5% de desconto. E com isso, você já vai ter um desconto nos produtos ali de valor tabelado, tá? O que vai acontecer aí? Lembra da nossa promoção de Soilua 9? Foi um extremo sucesso, porque era o melhor custo-benefício. O que a gente vai fazer? Vamos simplesmente continuar, né, cara? Se foi bom para todo mundo, vamos fazê-la de novo. Se você comprar durante a pré-venda, todos os produtos Soilua 10 ali, qualquer um deles, você vai ganhar 10% do valor que você gastou nos produtos em crédito para gastar no site da Playground nos próximos 30 dias. Então, cara, é absurdo, entendeu? Você compra ali, você vai ficar com crédito na sua conta e isso vai te ajudar quando você for comprar aquela buy list. Sabe aquela review da coleção? Eu vou estar fazendo depois e vou estar, mais uma vez, incentivando vocês, falando quais são as cartas que tem real poder no competitivo. Na Soilua 10, eu mandei bem pra caramba e eu não errei nenhuma lá. E olha só, Girashi não deixa acontecer com o Girashi de novo, hein, mano? Se sair uma carta que você olhar pra ele e falar, hum, 50 conto, não sei se eu vou pagar, já aproveita esse crédito seu que você vai estar em conta da Playground. Quem avisa, amigo, é... Eu não queria falar isso, mas, tipo, infelizmente, né, deu muito certo na coleção passada. Então, aproveite agora. Vou colocar um link direto pra você cair de frente com os produtos da Soilua 10. Já coloca o cupom de desconto lá, TioSan. Assim que sair a coleção Soilua 10, você vai ter aí esse crédito durante os próximos 30 dias. Vai dar pra você dar uma estabilizada no meta, vai dar pra você sentir o que você realmente quer. É o único lugar onde você vai conseguir comprar os produtos com desconto e, indo o tanto que você gastar, vai pegar o seu dinheiro de volta com o cashback. É a melhor promoção, cara. É o melhor custo-benefício. Não tô mentindo pra você aqui, não tô fazendo um marketing, sabe, simplesmente pra vender. É realmente algo que compensa. Faça suas contas e você vai ver que é o melhor custo-benefício pra você. Agora vamos lá. Tá na hora de ir pra essa gameplay com esse deck. O que que vai acontecer agora? Eu fiz live jogando com esse deck. E hoje eu vou fazer um teste com vocês, tá? Então, basicamente, eu não vou sair daqui e vou jogar. Eu vou fazer um corte, assim como outros canais já fazem isso no YouTube. E vocês vão estar vendo gameplays minha durante a live com esse deck, beleza? Inclusive o deck saiu muito bem por lá. Então eu vou fazer esse corte. Enquanto eu não conseguir gravar diretamente os vídeos da live, a gente pode trabalhar com isso. Não vai ser todos os vídeos, vão ser muito poucos vídeos que isso vai acontecer. Mas esse daqui vai ser um desses casos. Então, espero que vocês gostem. Se pareceu algo estranho e ainda não tá conversando e tudo mais, ainda tá respondendo alguns comentários, é porque estávamos em live. Se você quiser participar dessas lives, os nossos horários vão ser de segunda, quarta e sexta. Ainda sem horário definido, mas esses serão os dias. Twitch.tv barra Tioção82. Se inscreve lá, eu aguardo todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e que vocês gostem dessa gameplay, beleza? Aquele abraço. Fiquem com Deus. E brofeet dos bravadas pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. De As na Manga do Arte. É basicamente isso mesmo. O As na Manga do Arte é bem próximo. Cara, moeda do Detetive Pikachu, eu quero ir de cara. Quero ir de cara. Tá vendo? Moeda do Detetive Pikachu sabe o que faz, meu amigo. Ele sabe o que faz. Pessoal, se vocês quiserem recomendar essa live pra alguém, colocando nos seus grupos de WhatsApp, chamar pra algum amigo. Eu realmente não divulguei pra ninguém, mas não que eu não queira que ninguém venha assistir a live. Se vocês quiserem recomendar pra alguém, fiquem à vontade, beleza? Vamos lá. Temos uma Aquapet. Não é muito o que a gente quer aqui. Pelo menos não nesse momento. Cara, e o que eu tô enfrentando, hein? Que loucura é essa? Vamos lá. Aqui eu posso fazer um... Aqui eu posso fazer um Oranguru nesse momento. Acredito que ainda tá bem difícil da gente conseguir fazer qualquer coisa nessa vida. A gente não tem um receptor de Aquapet, vamos assim dizer. Infelizmente. E aqui eu poderia dar essa substituição. A gente pôs esse Oranguru na frente. Agora a gente pode dar Aquapet. E agora a gente tem a última carta na mão como Greninja GX. Aí estamos podendo jogá-lo. Mestre Evasivo. Funcionou. No primeiro turno, ao menos funcionou. Estamos jogando. Vamos assim dizer. E aí a gente trava, né? Com essa mão aqui a gente trava. Não tem muito o que fazer mais. Turno 1 foi God, né? Pelo menos turno 1 a gente fez aí. Não sei se foi God, God não, mas... Gusminha. Vamos lá. Vamos ver se dá pelo menos uma cara aqui. Ok, duas caras, tá. Eu consigo comprar alguma carta nesse turno? Se eu tiver o Greninja na mão, não. Eu posso dar um Gusma. Eu posso dar um Gusma. Eu posso... Eu posso dar um Gusma. Eu posso... Eu não tenho nada ali, né, cara? Eu não... Não tenho muito o que fazer, não. Vamos lá. Vamos rodar a mão. Ah, essa ideia que não tem suportes que rodam a mão. Poxa, acabei de refletir sobre isso aqui. Ah, o que poderia me ajudar aqui? Bola de ninho? Bola de ninho me parece uma boa nesse momento, cara. Floresta de Veridia me parece melhor ainda. Porque é a carta que a gente literalmente consegue continuar jogando. É a única carta que a gente consegue continuar jogando. Vamos dar um Gusma aqui nesse rapaz, cara. Acho que a gente pode dar um Gusma nesse rapaz aqui. Eu vou subir o Volcanion, velho. O Volcanion ele tá aí pra gente causar na habilidade, mas eu acho que a gente pode ir. Vamos de Greninja, né, cara? Tamo aqui pra testar. Vamos testar. Vamos lá. Instrução. Vamos pegar o estádio. Boa noite, senhor... Vigion. É isso mesmo? Vigion 6. Vigion 6. Boa noite, meu cara. Tamo junto. Cara, eu preciso dessa energia. Vamos lá. Energia no Greninja. Greninja GX em campo de novo. Todo turno fizemos um Greninja aqui. Bom, com dois Greninjas eu acho que a gente já pode se preocupar em absolutamente jogar apenas, né? Vamos lá. Vamos quase fazer aqui já um rapaz desse. No próximo turno a gente faz alguma coisa. A gente começa a jogar. Por enquanto também testando. Sigrinero! Não tem uma bola melhor pra pegar o Magcargo? É a única evolução do deck. Parece a escada Zaratainer. Cara, é, é, mas eu acho que... Não sei. Eu tô copiando essa lista. Eu não fiz nenhuma lista de pokémons do Detetive Pikachu ainda. Eu queria deck de Greninja sem seu GX. Greninja X, Charizard e Ditto. Eu acho que são as coisas que merecem um conteúdo, sabe? Um conteúdo divertido aqui do nosso lado. Eu acho que ter dado essa coapete, talvez a gente tome um GX ali que a gente não queria tomar do Tapu Koko. Espero que não, mas... Talvez aconteça, né? Tem chance. Foi a primeira carta que ele colocou ali no Apele de Descartes. Ok. O estádio deu uma ajudinha aí pra ele. Mas recuar esse Slugma aqui não vai ser tão fácil, né? Então... Por enquanto estamos suaves. Eu tenho uma substituição, cara. Eu posso matar e colocar 30 em cada um dos pokémons do banco do oponente. Isso é interessante pra mim? Até quando? 30 eu não fecho, porque eu bato 130. Então não é nada interessante, na minha opinião, isso daqui. Até o momento, nada interessante. Bom, qual que é a carta mais legal que eu posso comprar nesse momento aqui? Talvez um segundo Mag Cargo? Acho que não precisa, né? Do segundo Mag Cargo. Talvez essa Max Potion. Talvez o Guzma. Talvez essa Pluméria sendo usável. Eu acho que a gente pode colocar uma Energia, dar uma Pluméria nele. A Pluméria, ela remove uma Energia ali. Ok, a gente pode ganhar esse turno. Eu acho que dar Pluméria nesse turno é muito chave. Então vamos colocar a Energia. Sim. Vamos dar um Descartes de Energia. Vou colocar ela na pele da Descartes. Vamos dar uma Instrução. Pluméria. Beleza, tranquilo, suave. 130, sem Choro, nem der. Ele ainda pode bater? Pode, mas não vai ser tão fácil, saca? Vai ser um pouquinho mais embaçado. Timer pega o Greninja também, é verdade. Ali o Low mandou. É, querendo ou não, é minha evolução, né, galera? Pega mesmo. Faz tempo que eu não vejo uma Card jogar. Ele tava meio sumido mesmo, Darwin. Tava meio sumidaço. Eu vou fazer um tweet aqui. Calma aí. Vou fazer um tweet falando que estamos em live testando Detetive Pikachu. Detetive, me perdoe aí, viu, galera? Eu tô excluindo vocês, não. Parece que já ganhamos, inclusive. A habilidade do Greninja fala que se ele... Se ele for a última carta da mão, ele pode entrar em campo. Mesmo sendo em estágio 2. Você baixa ele direto da mão. E aí, além de fazer isso, ele entra em campo e você compra 3 cartas. Então a gente tá meio que fazendo uma estratégia parecida com a do Grambu. Só que a gente troca o Grambu de atacante pro Greninja. E a gente tenta fazer as coisas próximas aí por esse lado, sabe? É um deck um pouco mais control, né? A ideia dele é mais essa. Bom, essa mão aqui tá levemente embaçada porque a gente precisa de um Mag Cargo, né? O mais rápido possível. Zero Greninjas por enquanto. Caramba, eu cliquei umas 5 vezes nesse finalizar e não consegui. Achou roubado aí, Vídeo? Olha lá, temos um Mulligan. É um Lost Marsh do outro lado lá? Não é, né, cara? É grama em alguma coisa. Se for Vioplume, não é tão prejudicial pra gente, não. É meio tranquilo o Vioplume. Opa, esse cara me deu Mulligan pra caramba. Eu vou comprar, né, velho? Pô. Olha aí, já comprei meu Mag Cargo. Já deu um jeito de pegar o Greninja aqui. Vamos lá, né? Tem como dar o Greninja esse turno? Não tem como dar Greninja esse turno. Impossível. Tá, vamos lá. Vamos fazer dois, então. Fazer dois Slugmas. E meu amigo... Eu acho que eu vou pôr uma energia nesse Volcanion aqui. E mais nada. Deixa eu ver se pro próximo turno eu precisava descartar esse estádio. Eu acho que não. Eu posso dar ali a minha bola, estádio, eu descarto o... Tá tranquilo, tá tranquilo. Se no próximo turno a gente tem ampla chance de fazer o Greninja. Vamos que vamos. Quais decks o senhor espera pro Regional? Vixe, Fernando, eu não tô sabendo muita coisa do Regional de São Paulo, não, cara. Quando eu tento evitar o máximo, assim, puxa. Eu queria muito participar, mas quando eu não consigo participar, pra eu não sofrer... Eu acabo não acompanhando muito, sabe? Mas é... Como vai valer só a ILO 10, né? Regional de São Paulo vale só a ILO 10. Eu não sei, cara. Eu espero meta japonês, né? Eu acho que não tem muito pra onde esperar ali. Eu espero o Zoroark com o Marshadow, Machamp. Eu espero o Buzzhole e Feromosa. Quad Buzzhole e Feromosa. Eu espero o Gardevoir e Silvium. Eu espero o Charizard e Hechiran com todos os itens de fogo. Ou a versão barata do Charizard e Hechiran, que é o... O Blascephalon, né? Só que sem ser o GX. Blascephalon normal. Blascephalon, baby. Eu acho que é isso que tá bombando lá no Japão. Deve ser as mesmas coisas que vão continuar bombando por aqui. Vamos lá. Vamos evoluir aqui. Vamos torcer aí. Vai que a gente consegue duas caras de novo. Não conseguimos, mas a gente vai dar um jeito de fazer um Greninjinha aqui esse turno. Vamos lá. Eu consigo aqui dar uma Pluméria nesse rapaz. Eu não quero nada mais do que essa Pluméria. Vamos de Energia no Volcanion mesmo. Não tenho problema com isso. E vamos de Greninjinha. Greninjinha em campo. Eu não lembro se a gente tem mais Guzmas, galera. Sinceramente, eu não lembro se a gente tem mais Guzmas no deck. Vamos dar uma Copete. Vou no Greninjinha dessa vez. E, cara, o que eu tenho que fazer aqui, hein, velho? Eu posso buscar alguma coisa com o Magikargo. Vamos lá. Vamos trazer algo pra minha mão. Preciso de um outro Guzma. Ainda tem Guzma nesse deck? Tem vários Guzmas. Tá. Eu vou ficar com o Guzma na mão. Eu vou ficar com o Guzma na mão. Substituição, vai. Eu vou ficar com a substituição. Acho mais safe. Pra substituição, no próximo turno a gente joga um pouquinho mais tranquilo, vamos assim dizer. Cara, eu não quero que aqueles bichos vão pra frente. Eu vou dar um... Um catcherzinho. Porque esse bicho é muito ruim ter ele estar na frente, viu? Com 3 de custo de recuo. Ninguém gosta desse bicho na frente. Eu te garanto isso. Já viu a nova categoria do Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Tem só 20 cartas no deck. Não tem nem face 2. Cara, low. Eu não vi isso. Eu vi apenas os decks sendo vendidos. Eu vi que eles são mais baratos. Mas é uma coisa que eu tava conversando com o Nicolas Kerr. Eu tenho muita vontade de trazer um formato pro Brasil. Tipo, paralelo, sabe? Um formatão, vamos um Guzma. E a gente tem fraqueza a grama. Nossa, triste, cara. Muito triste. Esse rapaz tem fraqueza elétrica, né? Tem, né? Tem demais. Putz. Fomos surpreendidos mais uma vez. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar essa energia dele, mas eu preciso colocar uma energia ali. Então. Essa Max Potion tá difícil de ser usada, hein? Nesse momento aqui não tá muito fácil, não. Vamos lá. Energia no ativo pra gente poder bater. Vamos dar uma instrução pra coisas que eu não quero mais ver no jogo. Que vai ser... Cara, tem mais fabricador de bolota? Eu acho que eu não quero esse fabricador. Eu não entendi esse fabricador de bolota na lista, sendo bem sincero. Vamos lá. Vamos tentar atrasar um pouco essas pseudo-respostas que ele poderia dar pra gente. Ele não toma dano, né? Esse rapaz. Ele recebe 30 menos de dano. Por isso que a gente não consegue causar nada nele. Bom, ele colocou uma energia. Achei corajoso. Vamos que vamos, então. Primeira vez aqui, o Por Lixo. Curto muito suas dicas e seu conteúdo. Comecei há um tempo a jogar porque o mundo seja online. E já aprendi muito. Tenho pouca carta mais um dia. Espero fazer os decks que você testa. Tamo junto. Calma. Relaxa que aos poucos a gente vai... Vai aumentando a coleção. Rapidinho surge. Rapidinho fica... Você tá com uma coleção top aí. Vai melhorando aos poucos. É bem de boa isso. É, tem que começar com um deck, né, cara? Normalmente o Rogue não é tão caro. Então comece com um Rogue. E aí depois, quando você ver, você tá com um deck cheiro. Um surfando ali, tipo, por uma, duas coleções de boa. Começa a farmar. Inclusive, acho que a gente poderia ir pra um turnê. Acaba que é sempre mais emocionante, né? Tomamos incríveis trintões de dano. Aí sim, hein? Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso. Cara, essa outra ball vai me atrapalhar, hein? Eu preciso trazer um Greninja esse turno, necessariamente falando? Cara, o cara tem um Venossaur ali. Meu, vamos lá. Vamos lá. Vamos trazer uma Timer, vai. Vamos trazer uma Timer, primeiramente. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui. É. Fiquei um pouco triste, confesso. Também tô triste, brother. Nossa, e eu preciso dessas energias, cara. Pelo menos uma. Mas aí tem que ser, né? Vamos ter que confiar nessas Aquapets da vida aí depois. Vamos lá. Trazer ele. Greninja já x de novo em campo. Vamos que vamos. Comprou três. Olha aí. O primeiro Aquapet tá aí. Vamos bater pra não matar. É muito triste isso. O cara ficou com 10 de vida. Nossa, mano. Cara, muito atraso uma partida dessa, viu? Quando você vê que o cara ficou com 10, mano. 10 é muito ruim. Vamos lá. Deixa eu tentar ler um pouco os comentários de vocês aqui. Eu tomei um... Aparentemente eu tomei um Gusma. Foi isso? Cara, eu não tô achando ruim isso aqui que aconteceu, não, viu? Porque o cara vai matar o Greninja de novo, né? Beleza. Tô fazendo o Greninja e ele tá matando o Greninja. Cara, eu tenho que matar ele de Gusma esse turno, né? Eu tenho muito que dar um Gusma esse turno. Não importa o que aconteça. Bom, nessa partida o Greninja foi meio vilão pra nós. Vamos lá. A gente vai ter que encaixar esse Gusma de qualquer forma. Achei uma substituição? Cara. Eu vou não ter que achar o Gusma. Não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. E olha que tá bem abaixo aqui o nosso rolê, né? A gente tá jogando... Muito atrás. Cara, com 100 de dano eu mato quem aqui, velho? Eu mato ninguém, né, mano? E se trouxer esse Venossaur, ele vai demorar pra bater, né? Cara, eu acho que a boa é trazer esse Venossaur enquanto é tempo, sabe? Porque esse bicho é o capeta do Pokémon do CG. Se você não consegue matar esse bicho, meu amigo... Se tem uma coisa que acontece, é... Você vai continuar sem conseguir matar esse bicho. Ah, vamos lá. Fala, o DuFernandes. Esse Greninja é o Greninja do Detetive Pikachu. Aí, ele tá com uma arte mais realista, saca? Ele é do filme. É uma coleção que saiu agora. Saiu esse mês, né? Então, a gente tá jogando aqui com as promos, as pseudo-kartas possíveis aqui do Greninja. Cara, ele deu uma Max Potion no Venossaur. Impossível isso aqui tá acontecendo. Meu Deus. Não, e cadê a Lely dele que tava em campo? Ele deu uma cerola na Lely? Eu me perdi, não sei. Não tô acreditando que isso tudo tá acontecendo. E aí, a gente... Bom, não tem como jogar, né? Chegamos à conclusão aqui... Que a gente não consegue jogar. Vamos descartar aqui, que a gente não quer bater nesse bicho, não. Cara, vamos pelo menos arrumar o topo do deck, né? O que a gente pode fazer aqui? Tem como dar um Greninja? Tem como dar um Greninja. Mas, putz... Tá na hora de dar o Greninja? Tá na hora, talvez, de guardar essa maca, né, cara? Jogar suave, esperar, guardar essa maca, tentar fazer um outro Volcanion. Mas já vai ter que jogar de Volcanion a partida toda. Não tem muito o que fazer. Tá na hora das Plumérias, cara. Se for pra essa carta jogar, vai ser Pluméria. Essa partida, quem vai mandar vai ser a Pluméria. Vamos lá. Saunou. Sauna aí, brother. Como que vamos? Quem vai ganhar essa partida vai ser a Pluméria. Se a gente tiver que ganhar essa partida, que eu tô achando que tá bem difícil. Salve, aliança. Salve, todo mundo. Boa noite, todo mundo aí que chegou, cara. A gente começou a live com 27 pessoas. Parece que a gente já tá com quase 50. Muito feliz aí de todos vocês estarem aí. Valeu demais. Deixa eu ver aqui. Aconteceu algo aqui? Não, né? Bom, teve uma Cynthia, então não deve ter um Switch, né? Imagino eu. Colocou a energia ali e não vai ter energia nesse Chaco aqui. Então vamos lá. Acha da escolha? Não é possível, cara. Acrobike. Não acha a substituição. Não acha, não acha, não acha, não acha. Não acha, não acha que aí a Pluméria... Não, caramba. Tá. Bora, então. Vamos ver agora como é que a gente vai conseguir. A gente vai ter que arriscar essa partida. Vai ser na cara ou coroa? Ninguém recua com um, né? Só o Greninja. Só o Greninja recua com um. Será que a gente consegue fazer um Greninja aqui? Tem como fazer um Greninja? Não tem como fazer um Greninja, né, cara? Vamos lá. Cara, eu não consigo recuar esse bicho, mas eu também não vou conseguir fazer nada com ele. Eu vou arriscar esse bicho aí, podendo bater, velho. Vamos lá. O fio dessa partida vai ter que ser arriscado. Não tem pra onde correr, não. Vamos lá. O que eu posso tentar fazer aqui, cara? Guardar a energia da mão, guardar os aquapets. Cara, eu acho que é jogar esse cara ou coroa mesmo, e seja o que Deus quiser, sabe? Já vamos trazer o... A maquinha. Opa, fala o... Sansão, Sansão, normalmente eu não jogo com ninguém não, mano. Aqui nas lives, é. Quando a live é propícia pra isso, eu jogo. Mas hoje eu quero fazer uma pegada mais leve, sabe? Só me divertir aqui mesmo. Cara, eu tenho Gusmas, eu tenho Ultra Ball. Eu vou ficar com a Ultra Ball na mão, vai. Acho que é a minha play no momento. Cara, eu queria tanto não estar em condições especiais, mas vamos que vamos. Ah, Volcanion, Volcanion, Volcanion. Ah, foi muito moral essa partida, né? O deck não consegue fazer nada contra o deck de grama. O deck do cara, por mais que ele nem exista, a gente não consegue jogar bem, não consegue fazer nada. Com essa Max Post ali, ele liquida a partida. Não tem muito o que fazer. Ah, sim. Olo, o formato que eu queria trazer pro Brasil é muito parecido com a Professor's Cup, entendeu? Não seria um formato onde envolveria torneios oficiais e tudo mais, mas... Cara, eu acho que eu vou jogar aqui no modo... Vou jogar no modo loucão aqui, mano. Acho que eu ainda tenho fé, viu? Vamos lá, vamos de plumeira nesse brother aí. Esse brother tá atirando. Esse cara tá atirando nós, mano? Tá atirando? Tá atirando não, mano. Vamos lá. Tentar até o fim. Nossa, ele quebrou o estádio, né, cara? Eu tô muito triste que ele quebrou o estádio. Putz... Não podia ter quebrado o estádio. E não podia ter perdido essa energia da mão. Eu esqueci totalmente. Cara, a gente nem tem energias mais no deck. É, galera. Não dá. Tem que ser tudo... Tem que ser tudo de aquapatch agora. Tá. 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 Só pra vocês que chegarem agora, tentarem entender mais ou menos o que tá acontecendo aqui. É que a gente pegou um deck de grama, foi muito ruim. A outra a gente conseguiu ganhar, mas essa daqui... Pegou na fraqueza, o cara comprou dois prêmios em cima do Granny GX muito fáceis, com um ataque só. Foi muito, muito de boa. É só do banco, né, cara? Vamos lá. Colocar um Pokémon do banco, do banco, do banco, não serve pra nada, né, cara? Só esperemos. Bom, vamos lá. Voltando ao assunto do formato, vamos ver se eu não desfoco, já que essa partida aqui já tá perdida mesmo. É, o formato do Professor's Cup, ele é muito simples. Ele normalmente são decks de 40 cartas. Então você jogaria com 4 prêmios, e ao invés dos 7 das cartas serem 4, seriam 2. Esse formato eu poderia chamar, por exemplo, Double League, sabe, pra ficar mais fácil do pessoal entender. E eu acho que ele seria um formato muito bom pra se jogar durante ligas do Brasil. Então aquela coisa semanal, que você vai atrás das cartas promos, convivência na loja e tudo mais. Então você tenta jogar esse formato de liguinha, entendeu? Jogar tranquilo, jogar suave. Vamos lá. Cara, tem uma com a Pet aqui, não tem mais nada pra fazer aqui. Então você jogaria com 2 cartas no máximo, tá, de cópia. Isso já deixa o deck numa forma bem estratégica, já bem mais agressiva, jogar com um deck de 40 cartas, sendo 4 prêmios. E você não poderia jogar com GX. Aí, obviamente, tem algumas cartas que tem que ser banidas, porque ficam muito fortes. Mas, no geral, é um formato muito divertido. Eu sempre me diverti muito jogando o Professor's Cup. E eu acho que, taticamente, é um formato muito bom, sabe? Então, as regras básicas seriam duas cópias de cada carta, não vale GX, deck de 40 cartas, joga com 4 prêmios. O que que acontece? Se você parar pra pensar ali, ó, que tem um Charizard ali do outro lado. Se você pegar aquele deck inicial do Charizard e tirar 20 cartas dele e poder jogar com ele com 40 cartas, você já tem uma baita estratégia. Então, pensando nisso, decks iniciais. Você pega o deck, pega aquilo que você realmente precisa pra jogar com ele, tira 20 cartas, e o deck já fica mais forte. Então, decks iniciais já ficam mais fortes, pensando dessa forma. Então, é um formato mais simples pra atrair novatos, pra gente... No qual a pessoa não precisa gastar com GX, não precisa gastar com nada. Ela vai jogando Pokémon TCG, se divertindo e tudo mais. E, bom, leva um amigo, né, cara, pra jogar. Você monta um deck, monta outro, entendeu? Por mais que não seja oficial, é algo divertido. Eu preciso desse cara aqui mesmo. Então, eu acho que é interessante, sabe? Na minha cabeça é bastante interessante. Seria basicamente isso. Só que tentar fazer as lojas comprarem isso. Não precisa da Copag, a gente não precisa da Copag pra isso. A gente precisa criar um PDF, um negócio, sabe, simples, rápido, pra todo mundo entender as regras e os jogadores jogarem entre si nas lojas no momento onde eles estiverem cansados do standard. Igual aqui na minha região, em Goiânia, por exemplo, até chegar só em Lua 10, a galera aqui tá meio desanimada. A galera por aqui não tá querendo muito saber de standard mais, entendeu? Até chegar o regional de São Paulo, que, pô, é só em Lua 10, então eles nem querem mais jogar esse formato. É um incentivo, você vai pra loja, joga um outro formato, entendeu? É uma brincadeirinha, é algo que não custa nada. Cartas que você não vê jogando, passa a jogar muito. Você pensa que não, mas essas cartas holográficas aí, que a gente não vê nunca rodando competitivo nesse formatinho, cara, que não vale GX, essas cartas brilham, sabe? Você acaba desenvolvendo mais com o jogo, entrando mais em contato com o jogo. E o que pra mim é o principal, que eu acho que indiretamente traria, seria mais pessoas pra jogar na loja, sabe? Isso pra mim seria algo, seria algo incrível. Caramba, a gente deu uma combada feia aqui, hein? Cês tão vendo o que aconteceu aqui? Eu tô desacreditado com o que eu consegui fazer com esse deck sem ter nada. Foi bonito isso aqui, hein? Se falar que não foi, mentiu. Quase que combando. Que play, hein? Pensei que a gente não tinha nada, mas na verdade a gente tava bem. Vamos arrumar o topo do deck aqui. A gente quer o que no topo do deck? A gente quer um oranguru. Calma aí que eu já leio os comentários sobre todas as baboseiras que vocês estão. Vocês estão, vamos lá, bom dia. Não, não é pauper. A ideia não é do pauper. A ideia é muito mais... A ideia é muito mais complexa do que só um pauper, um pseudo-pauper. Deixa, tá assistindo a verdade, mas 14 dias. E o cara, eu não tô vendo aqui o lugar onde dá pra ir ver mais os comentários de vocês. Não, Wiz, o formato só com comuns, ele não funciona bem. No Magic ele funciona bem, no Pokémon não funciona bem. Você mal tem evoluções, entendeu? Você faz uma Little Cup. É, não faz tanto sentido isso. Cara, eu consigo pegar uma substituição aqui, não consigo? Vamos lá, Atenuar pra substituição. Vamos lá, Instrução. Vamos lá, Instrução. Substituiu. E aí a gente segue, né? Jogando com o nosso incrível deck de Volcanion. Daqui a pouco a gente já tá matando até o Rupik só na Rebarba dos 20. Quem é vivo sempre aparece, opa. Isso, se só tiver o Greninja na mão, baixa ele direto. Nas outras gameplays a gente conseguiu fazer com facilidade. É que nessa daqui, o Volcanion tá jogando tão bem, tão tranquilo, que a gente tá deixando por enquanto. Mas ele, o Greninja, sem dúvida alguma, vai ser importante aqui. O próximo turno a gente tem, vai. A gente consegue fazer o Greninja. Vai rolar, vai rolar. Uau, Charizard, Detetive e Pikachu! Vamos ter uma batalha de Detetive e Pikachu aqui, meu. Aí eu dou valor, cara. Aí eu acho top. Vamos lá. Vamos trazer o Detetive e Pikachu pra mão. Vamos mudar o estádio. Não quero pegar nada, né? Não posso pegar nada. Greninja, GX, vem Charizard! Vem, 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 vem! Pegamos uma energia aqui, de boa. Aqui a gente pode pegar o quê, né, cara? Pra dar uma assustada nesse cara. Vamos pegar uma Copete, né? Só pra ele ficar de boa já. Vou pegar uma Copete pra ele falar assim Mano, monta seu Charizard aí, só que tem um problema quando você montar seu Charizard. O Greninja mata o seu Charizard. Aí você tem muitos problemas pra lidar aí na vida. Beleza. Saunou, né? Saunou, né? Vamos que vamos. Greninja Baby, melhor carta do Expandido. O Greninja é muito louco, né? O do Detetive Pikachu. O outro Greninja. Eu tirei dois dele lá no unboxing. Não sei se vocês assistiram. Caramba, ele é caro pra caramba. Tá caríssimo em dólares lá fora. Eu achei ele muito louco. Será que vamos ter aí? Entrou o Charmeleon, tirou cinco. Não achou nenhuma energia. Ups. Não tem ups aqui, né? Nossa, essa foi por pouco. Vamos lá. Vamos ver se acha energia agora, né? Nossa! O cara tá muito triste. Nossa, essa foi por pouco. Pois é, eu também tô triste por você, não é, né? Fiquei chateado, confesso. Confesso que eu fiquei chateado por ti também, meu amigo. Parece que o Greninja GX é um pouco mais consistente que o Charizard. Caraca, seu baralho é bom. Fala, GK Virgo. Muito obrigado aí pela doação dos doze... Como é que chama essa moeda da Twitch? É Beats? Eu não tô menosprezando não. É porque eu realmente não sei o nome. Olha, eu acho que esse cara não tá pronto pra perder essas energias aí não. Então, eu vou fazer isso daí, ó. Vamos lá, vamos dar uma pena. E desistindo lá, beleza? Ok. E vamos. O que que tem de bom na SM10? É Beats, né? Pô, GK Virgo. Muito obrigado, galera. Série 1. Se não, a Filipeta, né? Acontece. Bom, gente, eu tô com o celular do lado aqui, ó. Muito provável que eu perca vários comentários de vocês. Coloquei na frente, mas é pequeno e eu não achei o meu óculos aqui de vista. Mas vamos lá. Ó, dessa vez bem pior, hein? Do que aquela outra mão. Aquela outra mão era bem God. Não era God, mas era Volcanion, Estrela, Prisma, Bacti... Vixi. Vixi, isso mata, gente? Não mata, né? Beleza, não mata. Ok. Não mata, a gente tem a opção de recuar. Dá Max Potion. Energe Switch. Ok, dá pra... É jogável. Pelo que eu entendi, a gente mata ele, né? Ele tem 130, o Aerodactyl. Tá no range do Greninja de X, né? Então a gente consegue dar uma porrada nele, ele não dá uma porrada na gente. A gente tem chance de não morrer em duas porradas. Vamos ver até quando a gente vai conseguir jogar isso daí. Essa moeda do Detetive Pikachu é louca demais, meu amigo. É boa demais, bonita. O cara fazer esse estádio aí é um pouco doloroso. Porque a gente fica um pouco mais limitado aqui nas cartas de descarte. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai topdecar aí. Por enquanto, não tem nada que fazer, não tem nada que estressar. Ler os comentários aqui de vocês. A moeda é do chapéu do Sherlock Holmes. É o chapéu do Sherlock Holmes com os orelhinhos do Pikachu. Cara, eu precisava muito ver o meu... Tô muito perdido aqui. Eu não tenho o Greninja Baby. Eu tenho os Greninjas que são códigos promo, né? Aí põe o código e ganha. Booster de Detetive Pikachu? Impossível, cara. Eu não tenho boosters também pra poder trocar pelo Greninja. E eu não manjo nada de expandido, né? Eu posso estar com o deck mais roubado do mundo, que a chance de eu tomar uma sova é meio alta. Não, não usa GK Vigo, porque a gente não usa Froak e nem Frogar Deer, cara. A gente joga só com Greninja GX. Porque senão atrapalha tudo. O outro Greninja precisa de rodar Froak, né? Se fosse uma versão que rodasse Froak e Frogar Deer, aí sim. Bora que bora, gente. Vamos lá. Banco cheio desse garoto. A gente pode fazer o quê? 10 e o Pokémon Defensor não pode recuar. Ó, não me parece muito ruim não, viu? 10 e não pode recuar. Quem que seria legal não poder recuar aqui em K? Cara, eu vou pôr um Dito, vai? E o Dito não pode recuar, seja lá pra quê que esse Dito vai evoluir. Não quero que ele evolua. Bom, tá bem crítico aqui, né, turma? Se vocês não perceberam... Vamos jogar o que dá aqui. Beleza. Deslugma. Deck deslugma. Põe uma energia de água nele e vai prendendo ali, ó. Não pode recuar, não pode recuar. Descartou uma energia da mão. Ux, o cara não tem nada? Vamos matar esse Dito só no porradão do Slugma, então, meu cara. De boa. Tô tranquilaço aqui, ó. Suave. Colocou energia. Pra quê colocou essa energia? Conte-me. O que que você quis com essa energia no Dito? Você tá loucado, bro. Slugma. Vamos lá. Pluméria, cara. Será que tá na hora da Pluméria? Cara, vamos tirar isso aqui, vai. Vamos começar a tentar comprar um pouco melhor. Eu queria guardar Pluméria pra quando ele colocasse uma Double ali, sabe? Mas parece que tá bem zoado. Esse bicho vai virar alguma coisa que me mata? Não vai, né? Muito bom. De 10 em 10, né, mano? Pelo menos esse bicho tem só 40 de vida. Uma hora a gente mata ele. Uuuuh! Calma aí. Muda alguma coisa? Muda nada, tio-san. Pelo amor de Deus, joga logo. Tá bom. Vamos lá, vamos colocar a segunda energia ali. Galera, o Greninja, ele só pode entrar em campo se a gente tiver com zero cartas na mão. Nesse momento, a gente tá extremamente distante de conseguir ficar com zero cartas em campo. Então vamos jogando, né? A gente tá ruim, mas o... O Brother ali tá meio pior. Ele tá achando que vai trazer esse Girashinho pra campo. Mas ele não tá ligado que o Girashinho também tomou o ataque do Slugman aqui. Ele fica lá eternamente. Mas uma hora a gente compra alguma coisa. Olha aí. Olha aí como compra. Tem que acreditar, mano. Ah, velho. Eu vou só matar esse bicho aí. Vamos lá. Bola tempo. Bola tempo é show. Bola tempo é show. Vamos lá. A gente consegue trazer um Mag Cargo. A gente consegue dar uma mudada aí. Mano, o que esse cara quer fazer com esse Girashinho, velho? Se ele passar o turno com esse Girashinho na frente, eu vou dar risada. A gente vai prender ele de novo. A história do filme? A história do filme é que tem uma... Como é que chama a cidade? É Rime. Rime City. Ah, o cara tem um pai. Eu acho que já foi detetive. É diferente da do jogo. Eu acho que o cara lá principal, ele teve um pai que era detetive também. E ele meio que tá começando a virar detetive também. E... Cara... Aí ele conhece um amigo que era amigo do pai dele. Quem que era esse amigo que era amigo do pai dele? O Pikachu. E aí eles vão resolver aí e descobrir que o mundo Pokémon que vive em perfeita harmonia aí com os humanos e tudo mais, nessa cidade futurística, por algum motivo está em risco. Não sei qual é o risco, não sei mesmo, não sei nem se tem esse spoiler de qual que é o risco, do que que tá acontecendo. E eles vão tentar salvar esse rolê aí. É isso. Apesar de parecer meio bosta, assim, esse roteiro da forma que eu falei, eu tô muito ansioso pra esse filme. Eu acho que eu tô mais ansioso pra esse filme do que pra Vingadores. Sério, eu tô mais ansioso pra ser detetive cachorro do que Vingadores. Aí, ó. O GK Viro trouxe a informação aí e parece que vai ter 60 Pokémon aparecendo no filme. É muito Pokémon, hein? Marshadowzinho! Show de bola, meu caro! Vamos que vamos! Marshadow da amizade! É isso aí. Às vezes o cara pensou que meu deck era de Slugman, né? E queria me dar uma força. Às vezes. Qual que é a história? O Explosivo XD? A história do jogo do 3DS. Você pode contar pra nós aí, mais ou menos, por cima? Porque a história do jogo do 3DS, você seria o cara, né? O cara que tem o personagem ali do filme. O Moreno lá. Esqueci o nome do ator, cara. Putz, só lembro sempre do Ryan Reynolds. Esqueci o nome do cara. É, o filme é levemente diferente. Também ouvi dizer isso aí. Também ouvi dizer que as críticas do filme estão péssimas. E outras pessoas falando que a crítica do filme tá muito legal. Então eu tô meio perdido nessa daí. Cara, eu consigo dar uma Pluméria pra comprar carta, né? Parece que vai ser útil. Vai ter que ser feito isso. Tirar uma Minergia dali. Cara, eu não tô muito afim de perder muita coisa, não. Vamos lá, vamos gerar em Liru. Ó, Fabricador de Bolota. Foi top. Foi top. Próximo turno a gente ajeita um pouquinho mais. Ah, ajeita em fraqueza. Vai durar só quatro turnos também. Mas todo turno vai ficar buscando item pro cara. Até ele achar o Gusma. Quando achar o Gusma vai dar ruim. Esse, quem é isso aí, galera. Quem acertou aí, ó, é Slugma. A gente poderia estar jogando Zygarde, né, cara? Bate mais, com energia de luta. Tem mais sinergia. Pode ter, mas não. A gente preferiu fazer o Slugma mesmo, que é mais humilde, né? Uma energia incolor. Joga em qualquer coisa. O Zygarde é muito específico. Precisava ser um deck de luta, pá. Então, a gente já ignorou, entendeu? Vamos jogar só com o que a gente sabe, né? O que a gente sabe é o que a gente sabe. 4 Slugma e 4 Hammer. Tem gameplay no canal desses Zygarde que eu tô falando aqui. Tem? Tem demais. Tem gameplay no meu canal. Tem gameplay até no canal da loja lá. Tinha que ter CG. O desafio que ele me chamou. Fiquei triste, hein? Caramba, mas mata mesmo? Mata, né? É ele que não pode ter o GX. Nossa, é muito embaçado isso aí. Nossa, a gente vai ter que fazer um Greninja do nada. Vamos lá. Fabricador de bolota. Pra Ultra Ball e Bola de Ninho, é isso? É isso mesmo, turma? Vamos lá. Ultra Ball. Trazer esse rapaz aqui. Vamos lá. Fez aqui. Goranx. Tem que bater esse turno, hein, galera? Mas se a gente bater esse turno, a gente ganhou o jogo. Sério. Se a gente bater esse turno, a gente ganha o jogo. É porque tem Ener Switch. Tem uma combinação bizarríssima que é possível a gente conseguir bater. Bizaríssima, mas é possível. Que seria, nesse momento, nenhuma, né? Nesse momento, nenhuma. A gente tem quantas cartas aqui na pista de descarte? Duas? Ok. Vamos trazer uma... Uma fragmento aquático. Tinha que ter trago um menino, né, cara? Um Magicargo. Putz, joguei mal demais. Confiei aqui na minha play, mas vamos lá. Se tivesse trago o Magicargo, a gente preparava o topo do deck. Joguei mal. Confiei tanto que a gente poderia estar... Talvez achar o Switch, achar o negócio. Porque tinha que ter uma combinação pra gente poder jogar esse outro Greninja, comprar cartas e alguma carta com sinergia que a gente conseguisse o recuo. Aí a gente fechava os 130 aqui e esse cara não ia ficar muito felizão. O deck não tá rodando? Que isso, Virgo? De todas as quatro gameplays que a gente fez aqui, o deck nunca rodou tão bem como nessa. Olha lá. Já até botamos o Aerodáctico pra correr. Dependendo da situação, o nosso Magicargo nem morre. O cara tá achando que a gente tem Magicargo garantido. Flare o GX, novo meta. É novo meta, mas precisa demais de só e lua 10. Se não, é um Flare no GX que acompanha um deck de Charizard, que é Hug. Cara, ele tem duas cartas na mão. Vamos torcer pra ele ficar preso com esse Giraxinho? Vai, fica preso com o Giraxinho. É suave, não precisa nada. Ih, o Santuário da Punição é embaçado, hein? A gente precisava do estádio aqui, ó. Pra, dependendo do nosso draw, poder descartar, poder jogar. Vamos ter que comprar uma carta jogável, viu? Vamos ter que comprar uma carta jogável. Tomamos um Guzman. Ok. Bate 180. É isso que você quer? Bate 180. Você tá mais feliz agora? Achei um Guzman. Isso me ajuda em alguma coisa? Me ajuda que eu vou ter que ir. Vamos lá. Aqui no meu Greninja vai morrer pra isso aqui não, meu cara. Falhar. Já trazer o segundo garoto, pra ele já dar uma desanimada, né? Fazer aquele efeito moral contra o oponente. Trazer o segundo Magikargo. Agora é 100% seguro. 100% seguro. A gente ainda pode colocar no topo. O que a gente quer no topo aqui? A gente quer uma Aquapet? A gente quer uma energia de água? A gente quer uma Aquapet, eu acho. A gente quer uma Aquapet. Que depois a gente pode ir atrás de uma substituição e tudo mais. Parará. Galera, vocês estão vendo isso? Nós estamos aqui bombando de Greninja GX. Vocês acham que já está pronta aqui? Essa lista já dá pra virar um deck teste? Vocês acham que a galera vai curtir? Ver um Greninjinha GX? Já está pronto pra ir pro canal? Eu espero muito que ele não consiga montar um atacante que me coloque dano suficiente aí. Ó, aqui pra mim diz que hoje, cara, a stream está extremamente perfeita. Mesmo sendo em 1080p, aqui diz que nós estamos com estabilidade incrível, sabe? Uns 3300 aqui com a BPS. De boa, surfando fácil. Vigion 6 aí, Vigion 6. Você acha que já pode trazer, então? Já pode trazer pro canal aí esse deck teste? Pois é, tá lisão aqui também pra mim. Não sei se é porque tem pouca gente assistindo, mas... Assim, pouca gente, pra mim, esse número é o ideal pra mim, sabe? 40 pessoas. Eu acho que todo mundo fica feliz, todo mundo fica de boa. Ô, galera, lembrando que tem como fazer... Eu vou estudar uma forma pra poder fazer doações diretamente na live fora os bits pra você estar escolhendo decks, tá? A quantidade de bits que simbolizam a escolha de um deck, por exemplo. Olha aí, lá vem o bichão, ó. Vai dar um porradão na gente. Que beleza. Bom, é isso, né? Não é à toa que a gente colocou ali o Aquapet no topo. Não era muito diferente aí que a gente... O cara vai vir de Marchelo depois? Sério? É isso mesmo, Brasil? Esse fundo do Marchelo é bonito, né, cara? Eu gosto muito de sol, sabe? Céu. Céu. Céu colorido. Céu de coloração diferente eu acho muito foda. E essa carta é exatamente isso. Ó, o cara montou uma máquina ali, hein? Tem três Malamar. Se ele tiver um atacante grande que dá dano infinito a gente vai sofrer um pouquinho isso aí. Vamos lá. Vamos subir qualquer coisa. Com o Aquapet no topo sua jogada foi extremamente prevista, amigo. Eu preciso aqui a Pluméria, cara. Pluméria, 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 Pluméria. Eu não preciso da Pluméria, não. Agora não. Cadê o nosso subs? Sub, subs? Podia ter feito um combo um pouco maior eu entendo vocês, mas aqui nesse momento ainda não dá, sabe? Ainda não dá pra tentar fazer esse tanto de coisa. Tem que tomar cuidado ali. Eu preciso de cartas que sejam baixáveis. Vamos com esse Volcânio aqui porque dependendo da situação a gente descarta a energia da mão que sobrar. Se sobrar uma energia da mão. Death! Vamos lá, Death! Fala, Death! Primeira vez que consigo te ver aqui tem alguma dica pra iniciantes? Montei os Oroarques iGuard do seu canal mas não sei o que fazer com o dinheiro do jogo. Estava comprando o deck que vinha do Malamar e do Poipolo e do Lagradel. Falta um de cada e depois não sei o que mais comprar. Cara, com moeda eu acho que se você já comprou as Staples do momento você pode passar a comprar Boosters. Depende de qual carta que você precisa mais necessariamente falando. Não sei qual que você precisa mas você tem que abrir a coleção exatamente daquela 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 Ultra. Vai ser a sua melhor chance entendeu? Começa a abrir um pouco de Booster mesmo não tem problema sabe? 200 moedas no Booster vai tirando um pouco de carta isso pode ser que não seja útil pra você num momento mas você vai começar a construir uma coleção de Staples de cartas Treinador e de Pokémons que hoje pra você não é útil mas aí você vai montar um deck e você vai ver opa, já tem uma dessa falta só uma e... bom se não me engano as melhores coisas que você tem pra fazer são montar o deck do Incineror da Soilua de Fogo lá no Soilua 1 ou montar dois decks de Charizard que você consegue fazer um Charizard um pouco mais competitivo e ir atrás de fechar um Rogue os decks iniciais que tem Rogue Rogue jogável eu acho que são Garchomp Empolion Charizard Blastoise também de certa forma Blastoise se você achar uns Articundos aqui e ali pode ser que seja uma ideia interessante e o do Incineror não é por causa do Incineror é por causa do... do Macaco Fassimia e aí você com os decks iniciais você montando um Rogue depois de começar a abrir um pouco mais de Boosters você passa a jogar torneios e vai torcer pra ser a Zebra entendeu? venceu uma partida você já ganha Boosters venceu duas venceu um torneio você vai ganhar mais Boosters aí desses Boosters eles são moedas de troca aí você pode passar a tentar trocar uma carta específica que você precisa por esse Booster trocável que ele não vai vir com cadeado é um processo um pouco lento bastante lento eu sinceramente não recomendo eu recomendo que você compre uma quantidade de códigos de alguém aí próximo de você códigos nacionais mesmo entendeu? normalmente eles custam bem barato centavos e compre um tanto porque se você fizer um investimento de 5 reais é um investimento de mais de uma hora sua jogando tá ligado? é mais bem mais você falta umas 2, 3 horas de jogo então eu acho que no início do jogo compensa você gastar um pouco mais pra você fechar a decklist sabe? entrar no jogo sem gastar nada não me parece muito interessante ó parece que tá dando esse M9 aí na escala versus de grátis bom parece que esse amigo nosso não está com tanto poder assim quanto a gente tava prevendo então vamos trazer mais um greninja a gente fez 3 greninjas GX nessa partida nesse momento a gente tá com o banco totalmente setado energia aqui o interessante seria um Guzma cara esse turno mas eu não consigo bater né eu não consigo bater com o Guzma tenho quantas cartas no deck ainda muitas né bom eu tenho um Guzma mas o Guzma e o Aquapet tem uma cópia então seja o que Deus quiser aí nossa que roubado como assim meu Deus nossa senhora o que que é isso umas coisas dessas não acontecem não acontece comigo não acontece comigo nem a Palette meu amigo se eu precisar de um rolê desse eu não consigo nunca é isso né falou ali falou ali daquela do Shintaro quando fala Tear quando fala o que tem que falar o que Tire vocês acham mais correto o que Tire Estou gastando estou gastando estou com a lista completando ali do Zoroark GX Black Rock Zaguard beleza um bom deck não é você está montando Zoroark GX já é um se você tem condições de montar Zoroark GX é muito bom porque ele é versátil entendeu você consegue ir para qualquer lado até Zoroark Rogue né Zoroark meta e outra coisa o deck que acabou de ganhar o maior torneio lá no Japão com só e lua 10 é Zoroark é Zoroark com Machamp Marshadow Zoroark com Machamp Marshadow e ele tem a Lone Tales de Teth ali junto ali também jogando e a Teth mais da hora dele é porque a coleção é extremamente voltada para fogo né e se o cara montar o novo picarom chama-se Charizard Retirã Charizard Retirã é meio embaçado e aí quando o cara monta o tal do Charizard Retirã é meio louco porque a única coisa que para ele ele é muito grande ele é muito tanker ele não é tão frágil igual o Pikachu Zecron com 240 vidas tem que ter um bicho de água pra matar ele e o que que poderia matar ele dentro do Zoroark os caras colocaram aquele Slow King da sua lua 8 um que tem uma Kamehamehazinha assim na mão uma bolinha do Lost Thunder são 3 energias incolores ele bate 60 mais 20 pra cada energia ligada no oponente como o Retirã Charizard vai estar normalmente com 4 ele vai bater mais 80 80 mais 60 vai dar 140 na fraqueza 280 e aí o cara sem esforço nenhum ele tira um Charizard GX como? ah vai ter que pôr uma energia no Dito? pode ser entendeu? deixar esse bicho um turno lá e o cara errar um Guzman ou também pode ser que o jogo o jogo tem o jogo permite que você tenha a Triple Energy então você coloca a Triple Energy vale por 3 incolores no final do turno vai descartar porém tanto faz você já nocauteou o Retirante Charizard comprou 3 prêmios então você está muito tranquilo quanto a isso você não está preocupado quanto a isso foi super útil seu Triple Energy e tem Triple Energy no deck então o Zoroark eu acho que queria que não fosse mas é um investimento top esse cara está achando que eu vou chorar aqui mas eu não preciso de mais nada ele precisava lembrar disso basicamente aqui posso até deixar essa Giratina jogando posso deixar essa Giratina jogando posso deixar essa Giratina jogando trazer um Oranguru vai não tem Oranguru vamos trazer uma Maca de Resgate e é isso aí vai lá meu cara faz seu jogo mostra que veio você tem que nocautear esse bicho aí agora o Oranguru está sobrando não vocês estão enganados o Shintaro o Shintaro manja demais por exemplo o Eagle Tough eu não manjava do Eagle Tough eu gravei a gameplay do Eagle Tough fiquei surpreso porque o deck realmente faz sentido e teve um pouco umas apostagens ali no Japão sabe tipo a galera deu uma apostada no deck então é interessante é que a gente menospreza muita carta sabe mas a carta na verdade é legal a gente tem um preconceito danado a gente vive olhando pra GX a gente vive esperando um torneio grande pra montar lista e lá não entendeu e o Shintaro o Shintaro é um cara que tem grandes nomes em torneios de lançamento eu não vi o Shintaro se saindo muito bem em um torneio o Shintaro foi campeão mundial no primeiro mundial onde a coleção recém lançada seria o primeiro grande torneio dessa coleção que foi uma coleção péssima a Fates Collide então tipo tava todo mundo estudando pensando mais ou menos o que que jogaria o que que jogaria o cara foi lá e inventou um Mega Aldino e foi campeão mundial com o Mega Aldino mas ele ele é isso entendeu ele é olhar a carta e diz cara isso aqui ninguém vai olhar ele já sabe o mapa ele já olha pra carta e fala isso aqui certeza que ninguém vai olhar isso aqui joga demais tipo a carta joga nada sabe ele vai lá e fala isso aqui joga demais isso aqui vai ser o top a grande força dele como player é essa sabe bom o cara vai bater na gente pra não matar GG né ou a gente morreu não não então GG GG bela jogada valeu demais brother foi bonito foi foi intenso foi ah bom ele precisa se matar ele porque isso está eu tinha perdido o jogo velho eu falei velho como assim como alguém morreu sem o V valeu demais profite dos brados pra encerrar aí com vocês hein valeu fiquem com Deus wow Tchau.